Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus, seja com todos vocês nesta manhã. Vamos então para a nossa aula de EBD, online. A lição de hoje é o capítulo 3. Estamos estudando Hebreus. E a lição de hoje é a encarnação, humilhação e morte do Filho de Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa lição. Nós vamos passar por alguns pontos dessa lição aqui. E vamos pedir para que Deus possa abençoar o nosso coração e abrir nossa mente e edificar nosso espírito com a Sua Palavra. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que nós temos de ter a Bíblia, a Tua Palavra, ao nosso alcance. E que possamos estar abertos para o que ela quer falar conosco, ó Deus. E fazer através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar nessa lição, no capítulo 3, só recordando, o capítulo 2 foi falado sobre a superioridade do Filho de Deus. E nessa ocasião, o texto principal de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, dizia o seguinte. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falamos por meio do Filho, a quem construiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Somente nesse versículo aqui nós já conseguimos enxergar o porquê que o texto fala sobre a superioridade de Deus. O que vem fazer ratificar, ser ratificado também no Evangelho de João. Quando João diz, no princípio, era aquele que é a Palavra, Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Irmãos, olha que interessante. A Palavra de Deus nos diz bem claramente que tudo que foi feito, foi feito por intermédio de Jesus. A Palavra encarnada. Tudo foi feito através, por intermédio de Jesus. É como se alguém conseguisse, por exemplo, para ficar claro, uma vaga no hospital por intermédio de um doutor ciclano. Vamos supor, o doutor Sidney, nosso irmãozão. Ah, por intermédio do doutor Sidney eu consegui uma vaga no hospital. Por intermédio da irmã Regina, eu consegui uma bolsa na universidade. Então nós conseguimos, muitas vezes, coisas através do intermédio de uma pessoa que pode nos ajudar, que tem influência. E o que a Bíblia está me dizendo aqui, é que tudo que foi feito no universo, foi feito por intermédio de Jesus. Ou seja, o desejo de fazer estava em Deus, mas o fazê-lo foi feito por intermédio do Filho. Deus tinha um plano e esse plano foi executado através do Filho. E a Bíblia complementa o Evangelho de João. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, sem Jesus, o universo não teria sido feito, a Terra não existiria, as estrelas, o cosmos, nem você e nem eu. Era desejo de Deus que você estivesse aí e eu estivesse aqui. E nós estamos onde estamos, existimos como existimos, porque Deus assim desejou e, por intermédio de Jesus, isso foi possível. Então essa é a superioridade de Deus, que o autor de Hebreus fala e o Evangelho de João, o João, também nos coloca. E nessa lição de hoje, a gente está falando sobre a continuação da superioridade de Cristo na sua encarnação, na humilhação e morte do Filho de Deus. O verbo se fez carne. Essa aí é a encarnação. Jesus habitando entre as pessoas como uma pessoa. Vamos ler a primeira parte, então, de Hebreus, dessa lição. É Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o 5. A palavra diz assim. Se por estarmos em Cristo... Opa, desculpa, estou lendo Filipenses. Vou voltar aqui para Hebreus. Agora sim, Hebreus. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devido à punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que Ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anos e o coroaste de glória e de honra, e todos os estachos debaixo dos seus pés. Bom, primeiramente, os cinco primeiros versículos, a Bíblia está dizendo que se, quando os anjos transmitem alguma coisa, o povo é julgado, de acordo com esse testemunho, com essa palavra dos anjos, e recebem o devido castigo, quanto mais nós, agora, que ouvimos do próprio Cristo sobre a salvação, Foi o próprio Deus encarnado no seu Filho na Terra, quem nos trouxe a mensagem da salvação. Ele mesmo. Ele não mandou anjo para falar, ele não mandou, não foi João Batista que teve essa incumbência, ninguém mais. Essa incumbência foi totalmente dele. E o autor de Hebreus coloca, como nós vamos escapar, como poderemos escapar disso? Em Salmos 139, acompanha comigo, o que a palavra diz em Salmos, capítulo 139, é um texto lindíssimo, da palavra de Deus. Salmos 139, a palavra de Deus nos diz o seguinte, o salmista, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhece inteiramente, Senhor. Versículo 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Ou seja, nós não temos como nos esconder da glória de Deus. Romanos diz que as próprias coisas criadas manifestam a glória de Deus. Em Salmo 19, diz que o firmamento anuncia o outro firmamento. O firmamento anuncia o Senhor. Um dia anuncia o outro dia. Ou seja, a própria natureza mostra as grandezas e a existência de Deus. Então, como é que nós podemos escapar de tão grande glória? Nesta lição, o autor da lição traz um comentário de um teólogo, Jaroslav Pelikan. Talvez seja russo com esse nome, né? Mas ele diz o seguinte. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Vou repetir. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Muitas pessoas falam mal sobre tradição. Ah, muita tradição, tradição. Mas a tradição, ela guarda a fé daqueles que já viveram. Agora, ser tradicionalista, viver o tradicionalismo, é a fé morta dos que ainda vivem. Nós não podemos, irmãos, nos perder na tradição. Nós não podemos nos perder no clubismo religioso. Deus não quer de nós que sejamos frequentadores de igreja. E eu fico muito preocupado em reanuar isso com os nossos filhos, os nossos jovens. Que às vezes eles são criados na igreja, mas muitas vezes falta eles e a experiência verdadeira com Cristo. Alguém já disse que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, nem sempre é crente. Às vezes é crentino, né? Nós temos que ter muito cuidado e muito zelo com os nossos filhos para que eles possam receber a palavra, praticar a palavra e ter uma experiência realmente com Cristo. A salvação é individual. Mas cabe a nós alertar a eles sobre essa experiência, a necessidade de ter uma experiência viva, individual, com o Senhor. Mas mesmo sem ser os jovens, muitos de nós, existem muitos adultos já, que ainda são carentes dessa experiência. Estão preenchendo o vazio da sua alma com frequentar a igreja. E isso é um perigo muito grande. Podem estar perdendo ali o seu tempo e não sendo confrontados com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo que em relação a essa, para nós não nos perdermos, né? Em relação a essa salvação, também um texto muito interessante de João, capítulo 15. Vamos só comentar rapidamente. João, capítulo 15. É o texto da videira e os ramos. Se você, seu irmão, pegar aqui a Bíblia e ler do capítulo 1 até o versículo 11, com atenção, o irmão vai perceber que tem uma palavra que se repete o tempo inteiro. E essa palavra é permanecer. Olha. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ou seja, permanecendo em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramo, se alguém permanecer em mim. E eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Versículo 7 agora. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Irmãos, nesses 11 primeiros versículos, 10 primeiros versículos, a palavra permanecer se repete 11 vezes. E essas palavras são as palavras de Jesus. Então está bem claro aqui. O desejo dele é que nós permanecemos nele. está difícil, está corrido, está duro, está difícil de viver, é muito difícil, muito tenso a vida, é duro de aguentar. Permaneça em Jesus. Existe uma adolescente, só para frisar, ela deu a volta ao mundo dentro de um veleiro. e depois de um ano, um ano não, foram vários meses de navegação, ela quando retornou para a Austrália, ela confessou que ela só tinha uma preocupação durante toda a viagem, não cair do barco. Porque ela tinha que fazer limpeza nas velas e tudo mais, mas ela só tinha uma missão, era não cair do barco, permanecer nele. Exatamente isso, irmãos. Vem a tempestade que vier, vem a chuva que vier, o mau tempo que vier, devemos permanecer nele. É a nossa única salvação, permanecer em Jesus, porque ele permanece em nós. Agora, para isso, é necessário renúncia, é necessário que nós tomemos uma posição ao lado de Cristo. Eu li uma frase esses dias, que foi atribuída a Billy Graham, que dizia o seguinte, se você quer conhecer a Satanás, seja você mesmo. Mas se você quer conhecer a Jesus, negue-se a si mesmo. Então, é bem claro. As pessoas, às vezes, têm esse pensamento, ah, eu sou assim, tá. Mas, para encontrar a Cristo, é preciso negar a si mesmo, os seus próprios desejos, o seu próprio eu. É a única forma de encontrar com Deus, de forma verdadeira. A partir daqui, voltando para Hebreus, vamos voltar aqui ao livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10 em diante, desculpa, ao versículo 9, diz o seguinte, Vemos, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, enquanto estava em forma humana, mas logo tendo vencido a sua missão, ele foi tornado superior aos anjos, de forma que, igual ao nome dele, se dobre todo o joelho sobre a face da terra, todo o nome é inferior ao nome dele, e todo o joelho um dia se dobrará diante dele. E ele completou a sua missão até o fim. E completando esse estudo, a lição vai falar, fazer um comparativo sobre o sacrifício do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. A palavra diz que, basicamente, os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios. Ele faz aqui um comparativo. O do Novo Testamento é eterno. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras do sacrifício do que haveria de vir. O sumo sacerdote do Antigo Testamento ofereceu uma vez por ano o sacrifício pelos pecados do povo nos santos e santos. O Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote e ofereceu-se a si mesmo como sacrifício uma vez por todas para nos salvar. Então, eu espero que tenha contribuído um pouco com os conhecimentos dos irmãos em relação a esse tema. Então, destacando aqui, fazendo um resumo, Nós falamos que não há nenhum nome que se iguala ao nome de Jesus. Não há como nós escaparmos da realidade de estarmos diante dele. Foi revelada a salvação. E nós precisamos, uma vez tendo-o conhecido, nós precisamos agora permanecer nele. Custo que o custar permanecer em Jesus. Porque Ele pagou o nosso preço por um sacrifício que foi de uma vez por todas. Não como o sacrifício do Antigo Testamento, mas um sacrifício de uma única vez. Ele, como sacrifício perfeito, tomou o nosso lugar, tomou as nossas dores. E tem a honra de nos chamarmos de irmãos. Que Deus abençoe o irmão. E eu desejo que, caso o irmão tenha oportunidade, venha participar da BD junto conosco presencialmente os domingos. Mas, caso não possa, que participe aí assistindo essas lives. Fico com Deus, irmãos. E até a próxima. Fico com Deus, irmãos.